Este programa é livre para todos os públicos. Espírito Santo, nós consagramos a Ti, Espírito Santo. A nossa atenção, a nossa mente, a nossa memória, as nossas emoções, o nosso físico. Vem, Espírito Santo, e faça o que Tu queres nessa manhã. A palavra diz que Tu és o vento que sopra onde quer. Vem soprar, Espírito Santo, nas nossas mentes. Vem nos libertar daquilo que nos perturba. Vem nos libertar das contaminações espirituais, das investidas, do mal. Vem, Espírito Santo, nos fazer nascer de novo pela Tua graça. Vem acalmar as mentes e os corações agitados. Vem trazer resposta, vem trazer libertação e cura. Nós nos abandonamos em Ti, Espírito Santo, e pedimos conduza-nos nessa reflexão. Nós precisamos de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. Em primeiro lugar, quero afirmar para você aquilo que está escrito, já no evangelho de hoje, você não precisa ler, mas só para saber, que como padre eu já o leio logo cedinho a liturgia, né? Deus quer que eu e você produzamos muito fruto. O nosso produzir muito fruto glorifica a Deus. Deus quer que eu e você cresçamos. Deus quer que eu e você progridamos em todas as áreas da nossa vida. E o inimigo, ele é um anteprogresso. Ele não quer que você progrida. E aqui eu não estou falando só de fé e vida de oração. Mas ele não quer que você progrida intelectualmente, ele não quer que você progrida nos seus relacionamentos, ele não quer que você progrida fazendo um exercício físico, ele não quer que você progrida culturalmente, lendo coisas boas, ele não quer que você progrida tendo um bom lazer, né? Tem muitas coisas boas na vida, férias que você tira com a sua família, um lazer. Ele é o anteprogresso. Mas como dizia Santo Irineu de Leão, Leão, ou Leão, a glória de Deus é o ser humano vivo, vivente. Isso, Santo Irineu queria dizer que a glória de Deus é o ser humano que progride, que cresce, sabe? Que se desenvolve. Então vamos ler esse versículo que é bem simples. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória desde agora até o dia da eternidade. Amém. Em outras traduções, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a tradução da CNBB traz, antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja bem, a própria palavra está dizendo, procurai crescer, ou seja, se esmere, esforce-se para crescer. Mas veja bem, isso aqui não é uma coisa despótica ou um peso, como se diz por aí, eu falei segunda-feira no aprofundamento da libertação da mente ansiosa, quem participou viu, que uma das coisas que tem mais adoecido as pessoas hoje em dia é essa mentalidade que a gente mais escuta, essa palavra que eu já peguei birra, com todo respeito, que é a palavra alta performance. Você tem que ser uma esposa de alta performance, você tem que ter alta performance, você tem... Não, o ser humano tem limite. O ser humano tem que dormir, o ser humano fica doente, o ser humano não vai ter alta performance e tudo. Eu posso começar agora, daqui 30 anos eu acho que eu não vou ter alta performance do sapo no violão, porque ele tem o dom e começou de criança. E talvez ele não tenha alta performance que eu tenho em algumas coisas, usando esse termo, como eu disse que eu já peguei um pouco de birra. Então a gente tem que ter pé no chão, eu sou um ser humano limitado, tem coisa que eu faço, tem coisa que eu não faço, ponto. Não é disso que eu estou falando, estou falando desse progresso que Deus quer que nós tenhamos em todas as áreas da nossa vida, Deus quer que você cresça. E sobretudo, como está aqui na palavra, procurar crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque veja bem, o crescimento em Deus é um crescimento que afeta todas as áreas da nossa vida. É impossível uma pessoa crescer em Deus e continuar sendo um esposo ruim. É impossível a pessoa crescer em Deus e continuar sendo um patrão mau. É impossível a pessoa crescer em Deus e continuar sendo um padre chato, difícil, ou um professor incompetente. Porque o progresso em nosso Senhor Jesus Cristo, amado filho, amada filha, traz progresso para todas as áreas da nossa vida. É impossível a pessoa crescer em Deus e continuar se autoflagelando, comendo o seu errado, não fazer um exercício. Por exemplo, cuidar de si, do templo que você tem, que é o Espírito Santo, que é o seu corpo, é uma matéria de conversão também. Sabe? É impossível a pessoa crescer em Jesus e continuar andando para trás em coisas humanas. Por exemplo, a pessoa cresce em Jesus, mas continua sendo um péssimo funcionário. Cresce em Jesus, mas vai para a faculdade e não estuda, fica colando nas provas. Está errado. Não cresceu em Jesus. Porque o crescimento em Jesus, ele é integral, né? Ele atinge todas as áreas da vida da gente. E Deus quer que eu e você cresçamos. Ponto. Como eu disse no início, né? O inimigo que é um perdedor, ele é um perdedor, ele, por excelência, é o anteprogresso. Ele não quer que você e eu progridamos em nenhuma área. Ele não quer que você cresça em nenhuma área da sua vida. Mas eu e você precisamos crescer. Precisamos lutar para melhorar na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e naquilo que Ele nos confia. O Padre Jonas tem uma frase, uma pregação que ele fez uma vez em um retiro em preparação para o compromisso da Canção Nova, que nós renovamos. Nosso compromisso com Deus todos os anos. Eu era seminarista, me recordo, seminarista, estudando a faculdade de filosofia, isso há muitos anos atrás, né? Quase 20 anos atrás. Uns 18 anos atrás, na verdade. E o Padre Jonas dizia na pregação, nunca mais esqueci. Consagra-te ao teu ministério. Se você é pregador, seja o melhor pregador. Se você é músico, seja o melhor músico. Dentro do que você consegue, pode, claro, né? Mas, ou seja, consagre-se ao seu ministério. Faça o seu melhor para crescer. E o Padre Jonas explicava que no que depender de Deus, a chuva vai cair, né? Para regar o solo onde você plantou a semente. Mas um bom agricultor sabe que não é só a chuva que dá eficácia na colheita, né? Você precisa cuidar do que você plantou, você precisa desbancar os matos. Às vezes você precisa administrar um adubo, um fertilizante. Dependendo até um pesticida, né? Porque tem uma peste específica, uma praga específica, um gafanhoto específico, uma mosca específica que está comendo o caroço ali do que você plantou, do soja, do milho, não sei. Então, a graça de Deus sempre vai vir para que você e eu cresçamos. Mas existe uma parte no processo que é nossa. Esses dias eu ouvi uma história, por exemplo, que ilustra isso, que me chamou muita atenção. Uma pessoa estava caminhando num parque bem bonito. E ela chegou num lugar, era um lugar mais seco, né? Então, por isso você vai entender porque o Padre vai falar dessa modalidade de planta. Ela chegou num lugar que tinha vários cactos. Uma seção ali do parque com vários cactos plantados. E os primeiros cactos que essa pessoa encontrou, eles eram tão altos, tão bonitos, frondosos, que ela ficou admirada. Como é que pode um cacto ser tão grande, tão bonito assim, né? E ela foi andando, andando, depois ali de uns três metros, ela começou a ver, no finalzinho ali daquela carreira de plantação, cactos que tinham um terço da metade daqueles outros. E ela estava caminhando ali com um especialista que cuidava do parque, né? E ela viu aqueles cactos minúsculos, anões, e olhou para o especialista, para o homem ali que administrava o parque, e falou, nossa, esses cactos são de outra espécie, né? Porque eles são tão pequenos. São de outra família, né? De cactos. E nisso, o administrador do parque olhou para ele e falou, não, não. Eles são iguaizinhos àqueles cactos enormes. Sabe por que eles não cresceram? Aí a pessoa que estava visitando o parque falou, não. Você está vendo aqui do lado que tem um prédio? Esse prédio faz sombra para esses cactos. E a sombra não impede que o sol alcance esses cactos. E por falta de sol, eles não cresceram. Eles estão na mesma terra que os outros cactos. Eles estão na mesma condição climática, porque todos ali no mesmo lugar. Eles têm as mesmas condições de sais minerais do solo. Mas porque algo bloqueia o sol, eles não cresceram e ficaram anões. Vendo essa história ali, né? Me chamou tanta atenção, porque veja bem. Eles tinham tudo para crescer. Por que eles não cresceram? Porque algo bloqueava o seu crescimento. Algo limitava o seu potencial. Algo bloqueava eles de se tornarem o que Deus os tinha criado para ser. Só uma porção deles veio à luz. E não tudo o que eles tinham. E me perdoe a sinceridade. Quantas pessoas eu tenho visto assim? Que têm um potencial maravilhoso. Que são capazes de voar alto. Que são capazes de conquistas maravilhosas. Mas que não crescem na vida, porque ficam a vida inteira presos, presas na sombra. Preso na sombra. Talvez tenha algo bloqueando o seu crescimento que você não percebeu. Muitas vezes o que bloqueia o nosso crescimento, presta atenção que essa pregação é muito forte para você. É você mesmo. Muitas vezes o que bloqueia o nosso crescimento está aqui na nossa mente. É uma mentalidade. É uma mentalidade negativa. É uma mentalidade autodepreciativa. É uma mentalidade de baixo autoestima. Esses dias eu vi outra história que me chamou a atenção. Um menino que, desde criancinha, assim, quando ele já tinha a idade da razão, ele falou para a mãe. Mãe, eu quero estudar e quero ser médico. E a mãe dele, num ato assim de sabedoria reversa, disse para ele. Deixa você ser besta, menino. Que em casa todo mundo só trabalha no sítio dos outros. Ninguém é médico aqui em casa. Já viu alguém estudando aqui? Faculdade não é para nós, não. Deu incentivo. Para o menino. Incentivo ao contrário, né, gente? Pelo amor de Deus. E não é que esse menino... Eu vi no jornal essa história. Não é que esse menino foi trabalhando na roça e foi juntando dinheiro e foi estudando. Trabalhava o dia inteiro na roça e, à noite, pegava os livros e estudava. De manhã, estudava. Melhor aluno na escola, porque era obrigado ir na escola, naquela região que ele morava. Graças a Deus, senão o pai dele tinha tirado, né? Prestou vestibular uma vez, não passou. Prestou duas, não passou. Juntou dinheiro, pagou um cursinho. Depois de três anos tentando, entrou na medicina. E hoje é um dos médicos mais famosos da cidade dele. Ninguém na família dele estudava. Até ele dizer, comigo vai ser diferente. Porque existe uma unção de Deus sobre mim. E se Deus plantou esse sonho no meu coração, ele vai realizar. Ele vai realizar. Às vezes o que está bloqueando, filho amado, filha querida, o seu crescimento é uma mentalidade. Pessoas que te amam. Pessoas que até estão bem, estavam do seu lado. Te amam. São família. Mas que cresceram falando, ah, menino feio. Ah, menino desajeitado. Não, aqui em casa a gente só ganha até tanto. Aqui em casa a gente só vive o casamento assim. Sempre tem uma traição. Acontece. A tia traiu, o tio traiu. Então é assim mesmo. Não é assim mesmo. Pode ser diferente. Tem que ser diferente. Deus te criou para viver as coisas do jeito certo. Para quebrar esse jugo de adultério que tem na sua família. Para quebrar esse jugo de bebedeira, de suicídio. De depressão que tem na sua família. Pá, na minha família um monte de gente se matou. Então se mais não se matar. Não, não. Acaba com você. Porque você vai se levantar e deixar Deus te usar. Você vai se levantar e ser uma nova pessoa. Ser um instrumento de bênção, de libertação para a sua casa. Em nome de Jesus é você mesmo. Sabe? E às vezes a gente não percebe. Mas essa mentalidade limitadora está mais presente na gente do que a gente imagina. Esses dias eu via também uma história de uma pesquisa, um experimento que foi feito nos Estados Unidos. Colocaram quatro macacos assim, tipo uma jaula. E uma haste, como eu posso dizer? Uma vara, na ponta da vara, um caixa de banana brilhando. O macaco pirou, né? Imagina, macaco vendo banana igual eu vendo aquele bolo ali. Quase avançando naquele bolo da avó José. Se o sapo não comer antes, sapo, estou de olho. Estou pregando um olho na Bíblia e o outro em você. Outro no bolo. É, o sapo está de olho no bolo também. Mas enfim, ficaram doidos por causa daquela banana. O primeiro já foi mais espertão, né? O macacão. Subiu na vara, na hora que ele colocou a mão na banana, veio um jato de água gelada. Mas gelada assim, gente. Muito gelada sobre ele. Ele caiu assustado, voltou para trás. E os outros três macacos só faceiros ali olhando, né? Foi o que vai rolar. De repente, a fome bateu, o estômago começou a roncar, né? Comigo, acontece de vez em quando. Eu estou na confissão e começa... Mas o que é isso, pai? Eu falo, não, não, é Deus agindo. Aquela fome, né? Aí o segundo macaco não aguentou, subiu na vara e foi pegar a banana. Veio aquele jato de água gelada. Mas gelada, gente. Doía. E o macaco caiu. Aí os outros dois já falaram assim, um para o outro, na macaquês, na língua dos macacos. Eu não sei falar, mas deve existir. Ó, vai não. Vai dar ruim. Só que depois de meia hora, o cientista desligou o jato de água gelada, né? E sem dois dos macacos perceberem, tiraram os outros dois e colocaram dois novos. Aí o novo entrou, já viu? O cacho já foi subindo na vara. Aí os outros dois que estavam lá puxaram ele para baixo. Não, não. Aqui ninguém sobe, porque tem água gelada. E o macaco ficou olhando. Sem perceber, foram trocando os macacos, trocando, trocando. Então, de repente, tinha quatro macacos novos, que não sabiam o que tinha acontecido. E os quatro macacos ficaram lá, só olhando a banana. Mas já tinha cessado o jato de água. Não estava mais ali. Ficaram o dia inteiro e ninguém comeu uma banana. E esses neurocientistas estudaram isso para explicar o seguinte. O efeito das coisas, das palavras negativas na nossa mente. Às vezes você cresceu com pessoas te falando. Aqui em casa ninguém estuda. Aqui em casa ninguém reza, assim. Não, você, você é muito baixinha para ser uma mulher bonita. Não, você é muito desengonçado para ser um médico. Não, você não leva jeito para as coisas, não. Não, a hora que você vem casar, vai arranjar uma mulher que vai só fazer coisa ruim para ele, vai trair ele, porque ele é muito lerdo. Você vai ouvindo isso a vida inteira, como esses macacos, né? E aquilo vai limitando a sua cabeça. Às vezes o limite, ele não está fora da gente. Ele está dentro. Ele está na mente. E é o pior limite que existe. Porque o limite que está fora, você vê quando ele sai e vai até o seu objetivo. Vamos supor que tem aqui uma barreira entre eu e o bolo. Se tirarem a barreira, eu vou ver que o bolo está disponível, eu vou até ele. Mas a barreira da mente, como aqueles macacos. Tinham macacos novos que não sabiam da história, mas porque tinham zum, 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 não. Deixa aquela banana lá, vai morrer de fome aqui. Mas a banana é para você, meu amigo. O jato de água gelada já acabou. Já acabou. Então, muitas vezes, o que limita o nosso crescimento está na nossa mente. As crenças negativas, os pensamentos negativos, a baixa autoestima, as coisas ruins que nos falaram. Às vezes, até pessoas bem intucionadas, que nos amam, mas que não souberam lidar, não souberam incentivar, né? Mas, ora, você já parou para pensar o que você se tornaria se você tirasse tudo aquilo que bloqueia o seu crescimento? Você já parou para pensar onde Deus te levaria se você tirasse tudo aquilo que impede de você ser aquilo que ele te criou para ser? Porque eu não estou falando só de um crescimento do seu potencial, aí que eu posso, eu consigo, não, não. Deus te criou com propósito. Não é só o que você pode fazer, é o que ele vai fazer e pode fazer por você. Porque ele te criou para ser feliz, com propósito. Se você tirar os impedimentos, Deus vai te levar a um outro nível, a um novo nível, a um nível mais alto. Se você tirar os bloqueios, Deus vai te fazer crescer. Você não imagina, mas tem coisas que estão bloqueando o seu potencial. Você não percebeu, mas tem coisas que estão bloqueando o seu crescimento na sua mente. Mas quer ver uma coisa que bloqueia demais o nosso crescimento, gente? E eu como padre posso dizer com maestria, porque é o meu dia a dia acompanhar pessoas assim. A culpa, o sentimento de culpa. Como bloqueia o nosso crescimento? E sabia que quando você está preso no sentimento de culpa, você está vivendo de acordo com o diabo? Porque a Bíblia diz que ele é o acusador. Quando você está constantemente se acusando e se culpando, você está vivendo de acordo com ele. Eu não estou falando do arrependimento, tá gente? Arrependimento, você reconhecer, eu pequei, eu fiz errado. Isso é necessário, porque o mundo de hoje, muita gente também quer dizer que não existe pecado, não tem culpa, tudo está certo. Não é isso que eu estou falando. A culpa é uma ferida emocional, que te faz paralisar num estágio da sua vida, entendeu? Quantas pessoas que vêm até mim, Ah, padre, eu não vou melhorar porque eu não sou digno, porque eu pequei, porque eu traí, porque eu falei mal. Tudo bem, você pode ter pecado, mas se confessa e recomeça. A misericórdia de Deus é maior que o seu pecado, né? E o inimigo, ele é especialista em ficar te lembrando tudo que você fez errado nos últimos 20 anos. Não caia nesse erro de ficar se culpando. Se o seu pecado foi amplo, a misericórdia de Deus é muito mais ampla. Se o seu pecado foi profundo, a misericórdia de Deus é profundíssima. Profundíssima. Então, para de cair nessa lamúria interior. Ah, é que nada dá certo para mim, porque eu sou ruim, porque eu não sou bom, porque eu pequei. Você pecou, mas Deus já te perdoou, te perdoa. E o inimigo, ele é especialista, sabe? Em nos convencer que a gente não vale a pena. Em nos convencer que a gente vai falhar de novo, que não adianta tentar. Ele gosta de nos lembrar o nosso passado. Mas, quando o inimigo te lembrar o teu passado, sabe o que você tem que fazer? Lembrar a ele o futuro dele. Está escrito no Apocalipse o futuro dele. Ficar para sempre no lago de fogo. Ele te lembrou do seu passado? Lembra para ele o futuro dele. Que ele já é um derrotado e que Cristo é o vencedor. E que você vai vencer com Cristo, porque você quer obedecê-lo e segui-lo. A culpa, quando você fica remoendo, sabe? Um erro do passado, quando você fica remoendo a traição, que talvez você tenha cometido na sua fragilidade, ou na sua sem-vergonhice, né? Acontece. Mas você tem que virar a página. Aquele pecado que você cometeu, aquela coisa que não deu certo. Padre, eu perdi aquela oportunidade. Padre, eu não devia ter casado naquela hora. Padre, eu não devia ter casado com aquela pessoa. Meu filho, minha filha, o que está feito, está feito. Vira a página, assume a sua vida e vá para frente. Porque a verdade é essa. Ninguém pode barrar o seu progresso mais do que você mesmo, nem o inimigo. Ninguém pode barrar o seu progresso mais do que você mesmo. Então, não se prenda à culpa. Não se prenda às palavras negativas que disseram a seu respeito. Não se prenda às palavras de condenação. Não se prenda ao que falaram de você sobre o seu potencial. Fulano não pode. Fulano não consegue. Quem disse que você não consegue? Mais uma vez eu digo, Deus tem um propósito para você. Se você se tornar o que Deus te criou para ser, meu amigo, minha amiga, você não tem noção. A tua família vai olhar, nossa, eu não imaginava que esse filho, que essa filha, que esse irmão poderia chegar tão alto. Ele pode, você também. E chegar tão alto, eu não estou falando só de progresso financeiro, eu estou falando de progresso em todas as áreas da vida. Deus pode nos fazer progredir. Se a gente não barrar, eu gosto demais da história de Gideão, por exemplo. Não precisa abrir a Bíblia, mas quem conhece a história de Gideão sabe que Deus escolheu Gideão para libertar o seu povo dos madianitas num tempo muito difícil. Primeira coisa que Gideão disse, senhor, a minha família é pobre, o menor da minha casa sou eu. Sou mais feio, mais fraco. E sabe como que Deus saudou Gideão? Gideão se achava o menor da sua casa, ele não tinha uma grande estatura, ele talvez não fosse tão bonito para os padrões da época, né? Sabe como Deus saudou ele? O anjo do Senhor, anjo de Javé, que na Bíblia também é sinônimo da presença de Deus. Coragem, valente e guerreiro. Ou poderoso guerreiro também poderia ser traduzido do hebraico. Eu acho que a hora que Deus falou coragem, valente e guerreiro, ele fez assim. Onde que está as caras? E Deus disse, eu estou falando com você. Não, senhor, escolhe outro. Não, Gideão, foi você que eu escolhi. Foi você que eu escolhi. E ele estava ali na sombra do seu medo, a vida inteira. Na sombra da sua inferioridade. Na sombra do seu sentimento de culpa. Minha família é pobre, minha família não é dessas coisas, aqui não tem guerreira, aqui não tem profeta. Ninguém sabia o nome de Gideão, mas quando Deus disse valente e guerreiro, e ele tomou posse. Ele se levantou e no mesmo dia, no outro dia, estava todo o povo de Israel gritando o nome de Gideão. Aclamando, aquele que Deus ungiu. Porque quando Deus te unge para vencer, filho, pode vir um inferno, pode vir um diabo com chifre e tudo, que ele vai perecer. Porque Deus te dá a vitória e ele é poderoso para fazer você vencer. Diga amém aí em casa, diga amém aqui no estúdio. Amém. Ele é poderoso para fazer você vencer. Então, Gideão poderia ter ficado ali dando desculpa, mas senhor, poderia ter ficado na sombra, como aquele cacto na sombra do prédio. Ah, mas eu vou ficar aqui na sombra do medo, né? Porque, ah, o que vão falar de mim se eu tentar e falhar, né? Ah, o que aquele meu irmão mais bonito, mais alto, mais talentoso vai falar de mim, se eu estiver me aparecendo, né? De lá no Nordeste, me amostrando. As vezes é assim também, Deus te dá uma missão que exige uma exposição. E você, ah, não, eu não posso me expor assim, eu não posso ser assim, exibido. Gente, se Deus está te dando uma missão, assume a sua missão. Não é que você está sendo exibido, se você não acreditar na unção que Deus deu a você, quem vai acreditar? Se a Ana não acreditar na música dela, se o sapo não acreditar no tocar dele, sabe? Se o Cassiano não acreditar no trabalho dele que Deus te deu, que é ungido, você resolve, você se preparou, você tem que acreditar. Gideão entendeu que ele não era o que ele pensava de si, ele era o que Deus disse a respeito dele. O que você pensa de você? É você mesmo. Você não é o que você pensa de você, você não é o que você sente de você, você é o que Deus diz a teu respeito. Ah, mas eu me sinto sozinho, mas eu me sinto impedido, mas eu me sinto feio, mas eu me sinto fraco, mas eu me sinto inferior. Meu amigo, você é o que Deus diz a seu respeito. E ele está te dizendo, coragem, valente guerreiro, valente guerreira. Eu te levanto, eu te sustento, eu te escolho, sabe? Então, em Deus você pode fazer coisas grandes, sim. Sabe? Ah, é que eu sou de baixa estatura. Dom Bosco era pequenininho, gente. Olha São João Bosco, a revolução que esse homem fez. Na educação, até hoje Dom Bosco é estudado. Congregação linda dos salesianos. Tantas outras pessoas. Você vê Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa. Você olhava para o aspecto físico de Madre Teresa, né? Gente, pequenininha, franzininha, com moleira. Eu estava lendo o livro de Madre Teresa, fantástico, gente, o que aquela mulher fez. O legado que aquela mulher deixou, o bem que aquela mulher fez para a Índia. Para um povo que nem cristão era, sabe? Deus quer fazer os seus talentos florescerem. E o inimigo quer te manter na sombra. Ah, não, eu não. Mais uma vez eu digo. Se Gideão tivesse ficado com os pensamentos dele, ele estaria na sombra a vida inteira. Mas Gideão entendeu. Eu não sou o que eu penso de mim. Eu não sou o que eu sinto ao meu respeito. Eu sou o que Deus pensa, sente e diz de mim. Ponto. Eu me sinto um fraco, um nada, o mais pobre de casa, o menor da minha casa. Mas se Deus está dizendo coragem, valente guerreiro, eu sou esse valente guerreiro e eu tomo posse. E às vezes eu vou dizer para você. Você só tem a palavra de Deus. Ela tem que ser o seu chão. Porque às vezes eu, na minha vida, eu já me senti muitas vezes um nada. E a palavra vem me dizendo coragem, valente guerreiro. Eu piso no chão firme que é a palavra. O fundamento que é a palavra de Deus. O fundamento que é o que ele diz a meu respeito. E caminho, eu vou para frente. Mesmo sem sentir aquilo. Me sentir como um valente guerreiro. Mas Deus te quer indo além. Deus te quer dando passos. E mais uma vez eu digo, muitas vezes a gente não vai para frente porque a sombra do vício está barrando o nosso crescimento. Está na hora de você buscar ajuda para vencer esse vício. Não acha que é normal. A sombra da culpa, a sombra da mágoa. Como a mágoa que você remoi, cultiva, barra o seu crescimento. Você não tem noção. O quanto isso barra o seu crescimento. Sabe? Às vezes você não está crescendo porque você está na sombra da inferioridade. A sombra no que falaram ao teu respeito. Às vezes a gente dá muito ibope ao que as pessoas falam de nós. E damos pouco ibope ao que Deus diz de nós. Ai, porque falaram isso de mim. Tem gente, tanta gente me fala. Padre, eu estou triste porque falaram isso de mim. A primeira pergunta que eu faço para a pessoa. Tudo bem, você guardou no coração tudo isso que sua vizinha falou de você. E o que Deus diz a seu respeito na Bíblia? Você sabe me dizer pelo menos cinco palavras? Ah, não, é que eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tempo para ler a Bíblia você não tem. Mas tempo para ficar ouvindo, sabe, fuxico por aí você tem. Então, alimente-se como o Gideão. Gideão, gente, ele foi para libertar o povo de Israel dos Madianitas. Estava com um exército enorme. Deus disse, não, não. Você só vai com 300 homens. Eles estavam com mais de 5 mil. E foram com 300 homens e Deus deu uma vitória fantástica. E as pessoas aclamavam o nome de Gideão para a glória de Deus ali que lhe deu aquela vitória. Mas e se Gideão tivesse permanecido na sombra? Não deixando o sol alcançá-lo. Ele seria como aquele cacto pequeno. No meio de um monte de cactos com um enorme potencial, mas que ficou raquítico. Ficou atrofiado porque algo bloqueou o sol. Algo bloqueou o seu crescimento. O que bloqueia hoje, filho amado, filha querida? O seu crescimento espiritual. O que bloqueia o seu crescimento emocional, intelectual, comportamental, financeiro. Você sabe que uma das coisas que bloqueiam muito o nosso crescimento? Muito. São as amizades. As companhias. Isso é provado cientificamente. Quer ver como é que você vai estar daqui a 5 anos? É só olhar com quem você tem gastado o seu tempo. Esses dias eu vi uma história de um esposo que era fiel, não bebia, trabalhador, começou a andar com um homem do trabalho, um colega do trabalho, que bebia, que era infiel. Foi questão de seis meses. Ele estava traindo a esposa, estava bebendo, dormindo fora de casa. As más companhias corrompem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios 15, 33. Sabe? Então, amado filho, amada filha, talvez são essas amizades que estão bloqueando o seu crescimento em Deus e em outras áreas. Porque se você não cresce em Deus, o crescimento em outras áreas vai ser fictício, vai ser fake. Primeiro tem que ser em Deus, na graça e no conhecimento de Nosso Senhor. Como nós lemos aqui no versículo de hoje, né? Padre, mas eu não quero ser indelicado com essa pessoa. Padre, eu não quero que essa pessoa pense mal de mim, filho. Se é o seu crescimento que está em jogo, filha, seja corajoso. Às vezes a gente tem que cortar. Tem casos nos quais não tem o que fazer corte. Pega a foice, né? E corte. Isso que está bloqueando você de se tornar quem Deus te criou para ser. Porque se você for o que Deus te criou para ser, como dizia Santa Catarina de Sena, você vai botar fogo no mundo. Você vai experimentar uma alegria, uma felicidade que você não imagina que seria possível. Me recordo de um homem que eu acompanhei, era jovem, hoje já é um homem casado, Gente, um homem que cresceu, ele tinha uma imperfeição, digamos assim, né? Como ele mesmo chamava física. E ele cresceu ouvindo que ele era feio, que ele não queria casar, que ele era alerto. Então, ele tinha um sentimento de inferioridade tão grande e de indignidade que ele trabalhava como um escravo no supermercado, ganhava pouquíssimo. E se sentiam nada, ele não olhava você nos olhos, ele estava sempre olhando assim para baixo. E era um defeito que ele tinha, uma imperfeição, digamos. Não era tão grande, mas que o incomodava muito. E a sua família sempre falava, a família dele também tinha aquela característica no rosto, assim que eu não vou dizer. E ele cresceu ouvindo, ah, a gente é feio, a gente não consegue muita coisa, a gente é pobre. E esse menino eu vi, preguei o primeiro encontro que ele estava na igreja, isso é muitos anos atrás, né, que ele veio para a igreja. E eu vi esse menino renascendo, sabe? Por quê? Porque ele teve um encontro pessoal e profundo com o Espírito Santo, com Jesus. Ele recebeu o amor de Deus naquele encontro, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e lá ele começou a viver um processo de cura interior, sabe? Entendendo que ele era amado, entendendo que ele era escolhido, ele começou a ouvir a voz de Deus dizendo, fulano, valente guerreiro, levanta, eu tenho coisas lindas para você. E esse processo de cura interior foi transformando a vida desse rapaz e a maneira como ele se via, sabe? Ele jurava, ele chegou a falar para mim, que ele nunca casaria, porque ele não era digno de ter uma mulher e um filho. Por quê? Porque ele nasceu culpado de não se sentir bonito, de estar naquele contexto, ele foi criado assim, ouvindo isso, que ele não era capaz. Mas Deus foi curando e é tão bonito você ver esse processo de cura em uma pessoa, sabe? Acontecendo, anima tanto você, te motiva tanto você ver Deus tirando o melhor de dentro dessa pessoa, curando o coração da pessoa, sabe? E depois de um tempo, ele começou a se vestir diferente, a se cuidar mais, mas ele não se cuidava, porque ele tinha um sentimento de derrota tão grande que ele pensava inconscientemente. Não adianta eu me vestir com uma roupa bonita, eu sou feio, eu não tenho graça. Ele começou a se cuidar, ele mudou o cor de cabelo, ele começou a rezar mais, depois de um tempo começou a pregar. Gente, Deus fez uma revolução na vida desse menino. Ele entrou numa faculdade, fez uma boa faculdade, encontrou uma mulher boa, cristã, casou, hoje tem dois filhos, mudou de trabalho, por causa da sua faculdade, trabalha numa empresa boa, ganha bem, emprega ainda a palavra de Deus. Eu vi isso acontecendo. Mas e se ele tivesse permitido que aquela sombra o bloqueasse a vida inteira? E se ele não tivesse tido o seu encontro pessoal com Jesus? E se ele não tivesse sido batizado no Espírito Santo? E se ele não tivesse recebido o amor de Deus que lhe fez entender o valor lindo que ele tinha, o quanto ele era lindo, amado, especial, querido por Deus? Ele teria ficado na sombra a vida inteira e seria um cacto atrofiado. Mas Deus o tinha criado para vencer. Para florescer, claro, para buscar o céu, mas também para viver bem aqui. A travessia arrumou o céu, né? Então foi lindo o que Deus fez na vida desse rapaz. E ele quer fazer na sua também, em áreas que você nem imagina. Então se abra. Deus quer você crescendo. Tenha metas ousadas. Peça para Deus coisas grandes. Ele quer te atender. Ele te ama. E você merece nele coisas boas. E não é só o que eu vou conquistar, mas é o que você vai deixar ele fazer se você se entregar. Porque ele tem muito mais para você. Mais do que o que você possa pedir ou pensar. Nós te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, vem retirar o que bloqueia o nosso progresso. Vem retirar o que bloqueia o nosso crescimento. Vem, Espírito Santo, retira da nossa vida as más companhias. Retire, Espírito Santo, da nossa vida as pessoas que nos levam para baixo. As pessoas que nos puxam para trás. Retire, Espírito Santo, os impedimentos, os bloqueios que nos impedem de nos tornarmos o que Deus nos criou para ser. Retire, Espírito Santo, os bloqueios mentais, emocionais, que nos impedem de nos tornarmos o que Deus nos criou para ser, Espírito Santo. Vem retirar o que bloqueia o nosso crescimento. O que tira, Espírito Santo, a nossa possibilidade de progredir. Nós queremos crescer e progredir em todas as áreas da nossa vida. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nos batiza e nos enche.